Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo Agora é tarde para mim, agora é 4h53 da tarde aqui na minha cidade, Guajaramirim, meu nome é Neurimar de Lima Vila Gente, o motivo de eu fazer esse vídeo ainda não é o computador, o computador ainda estamos montando ele Quando estiver pronto, se der certo, ele já está funcionando, só que ainda tem componentes que ainda falta ser reconhecido pela placa mãe E aí quando estiver pronto, se Deus quiser, nós vamos fazer um vídeo já, o computador funcionando 100% Ele está 80% pronto, já funcionando Mas eu quero falar hoje, gente, dia 18 desse mês eu fiz um vídeo falando sobre as chuvas fracas na nossa região Porque na nossa região amazônica aqui, Rondonha, Amazonas, Acre, Pará e por aí vai, onde é a Amazônia Era para estar chovendo muito essas ruas nossas aqui Antigamente no inverno, o inverno normal, isso aqui era para estar tudo cheio d'água E vocês veem, ó, no fevereiro e março é o auge do inverno amazônico E vocês percebem, nesse dia 26, eu fiz o vídeo há oito dias atrás A última vez que eu vi chover aqui foi há oito dias atrás E isso para a nossa região aqui é preocupante, Amazônica Enquanto lá no... Eu paro por causa das motos Enquanto lá no São Paulo está chovendo demasiadamente Parece assim que os... Eu falei para vocês, vocês não me acreditam, gente Mas os homens estão controlando o clima para jogar a culpa em nós mesmos Dizendo que nós estamos desmatando, que os homens estão desmatando Mas hoje a ciência tem capacidade de fazer com que... Isso aqui, ó Isso aqui não era para estar acontecendo Isso aqui tamanho 26 de fevereiro Auge do inverno Você vê as avenidas como se fosse no verão aqui, ó Entendeu? Eu vou pegar meu carro, vou pausar aqui para dar uma voltinha com vocês Agora é 4h56 da tarde desse dia 26 de fevereiro de 2023 Domingo Então, gente, vou dar uma pausa aqui Vou pegar meu carro para mostrar para vocês Como é que está a cidade seca Enquanto era para estar tudo alagado Pelo menos assim Lamas, né, que a gente chama Nas beiras das avenidas Então, gente, vou dar um rolé com vocês aqui No meu bairro Não preciso andar na cidade toda para mostrar Que o inverno, que as chuvas não estão normais Que as chuvas estão... Aliás, quase não está tendo chuvas Vou pegar umas estradas de chão Que é onde acumula mais lama Para vocês verem, ó Tem um restinho de água aqui, ó Que até no verão acumula isso aí, ó Você pode perceber que as avenidas Que eram para estar assim todas Só tem água Em alguns locais que o buraco é muito fundo Aí, ó Isso aí é água de 8 dias, 7 dias atrás Tá vendo? Mas... As avenidas Você olha para as avenidas Elas estão enxutas As avenidas aqui Elas estão enxutas Nos locais onde não tem esses buracos Essas crateras, né Que não tem para onde a água ir Aí ela passa dias aí Mas não quer dizer que está chovendo, não Essa água aí Não quer dizer que esteja chovendo Um inverno rigoroso na nossa região Isso aí é porque não tem para onde a água escoar É muita água E ela vai se acumulando Isso aqui é a creche Abandonada aqui em Guajaramil Em creche municipal Que a prefeita Raíssa prometeu Até agora Não restaurou Uma coisa boa que eles fizeram em parceria Com o governo do estado Marco Rocha foi Ainda não tinha vindo aqui, né Essa avenida Antônio Luiz De Macedo Que era muito feia E foi recapeada Então parabéns aí Pela prefeitura Quando é para me elogiar Eu elogio Quando é para me criticar Eu critico Então eu vou Então Gente Vocês que tem experiência com chuvas Olha para Laterais dessas avenidas aqui Gente Olha Olha para o chão Nós estamos no meio do inverno amazônico Isso é normal Olha o sol Olha o céu aberto Cadê as nuvens Cadê as formações de chuva Cadê o inverno Isso aqui Acarretará Mais para frente Quando o verão chegar de com força Que é o verão para nós aqui É quando não chove Que lá para fora Verão é chuva, né Lá para São Paulo Lá para o sul, né Já para nós verão aqui Olha, é tudo seco Já para nós verão É solzão mesmo Achando E inverno é chuva Então nós estamos Em pleno inverno Mas não está chovendo Nem a metade do inverno Que é para chover Nem a metade das águas Que é para cair Das chuvas Não está chovendo Então Tem alguém mexendo no clima E não é Deus Tá Porque hoje Os homens cientistas Americanos Inglês Tem um projeto Chamado AARP Entendeu H2A RP Pode pesquisar aí H2A RP AARP E Apesar que eles já tiraram Quase todos os vídeos Concernente a isso Porque incrimina eles mesmo Eles criam secas Eles criam temporais Eles criam Vocês veem que esse furacão Que sai Regaçando tudo Esse furacão Nos Estados Unidos É Tá 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 aparecendo Falta de De chuva Aliás Eu vi um vídeo ontem Do Do mar Recuando Mais de quilômetros Lá no Em Maceió Alagoas E não é maré É um recuo estranho Tremores de terra No Brasil Tá tendo lá Em alguns locais Do Brasil E o Brasil Não tem placa Tectônica Né Pra ter terremoto Isso aqui é É farofa asfáltica Gente Pra recapiamento Isso aí É asfalto Que é usado Pra recapiar As avenidas Aqui Mais um foco Aqui gente Acho que vamos recapiar Essas avenidas O foco aqui É pra vocês verem Cadê as águas Entendeu Cadê as lamas Cadê a chuva Então Eu Eu faço esses vídeos Gente Pra ficar registrado As mudanças Que tá acontecendo Que preocupa Preocupa nós Porque Quando chegar o verão Que é a falta de chuva Quando acabar as chuvas Como não choveu O que era pra chover Os poços vão Vão secar Os poços vão secar Mais rápido De águas Os rios Igarapés Vão secar mais rápido Então Vai mexer em todo O sistema Entendeu Em todo custo Da natureza Os peixes A desolva de peixe A subida de peixe No rio Nos igarapés Então Assim É Já vou pegar aqui De volta Pra Voltar pra minha casa Então mexe Todo custo Da natureza Gente Antigamente Nesse 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 período Olha Vocês olhem Tudo seco Principalmente Pra vocês Guajaramirense Que moram Em outros estados Nós estamos Em pleno inverno Em plena época De chuva Mas com diferença Sem chuvas Faz Oito dias Que eu fiz um vídeo Falando sobre As chuvas No dia que eu fiz o vídeo Não tava chovendo Tava chuviscando Inclusive Eu fui até Lá Na beira do rio Tô voltando pra casa Já gente É só pra vocês verem Que não tem Não tem Ó Parece Verão Parece assim Um Um As avenidas Na época de verão Você não vê Revestigios De chuvas É A chuva Começa aqui Pelo normal Novembro Sabe Já é forte Dezembro Janeiro Já fica mais forte Fevereiro É o auge Fevereiro Isso aqui Era pra estar tudo Cheio de água Nessas laterais Aqui Nessas esquinas Aqui Aquelas lama Acumuladas Sabe A avenida Era pra estar chovendo Pelo menos De dois em dois dias Essas avenidas Aqui Era pra ter água Aqui Por um lado Alguém pode até dizer Não tá chovendo É bom Não tem lama Não tem água É bom Agora Mas quando Chega a época Do verão Que os postos Começam a secar Os igarapés Começam a dar seca Na nossa região Que coisa Que nunca aconteceu Seca Aí vão ver O que é bom Pra tosse Então Ó Durante esse trajeto Rapaz Eu tenho medo Dessas bicicletinhas Rapaz Aqui Querem correr Demais E eu tenho medo De fechar Uma dessas Na hora de dobrar Por isso que eu corro Logo na frente Olha aí gente Ó Ó Tá com oito dias Que não chove Aqui na minha região Aliás Tá com mais dias Porque com oito dias Chuviscou Não choveu Deu um chuvisco Então Eu tô fazendo isso aqui Só pra Servir de referência Pra nós vermos A cada Porque todos os anos Eu faço Vídeos assim Mostrando Se tiver um inverno Bom Normal Eu mostro Inverno tá normal Gente Mostrado com cinco Invernos Que cada vez Mais Desde 2019 Pra cá Cada vez mais O inverno Vem diminuindo A sua Quantidade De chuva Na nossa Região Aqui Não sei Aqui na Bolívia Que nós faz fronteira Com a Bolívia Não sei lá Mas aqui ó Essa aqui era pra estar Cheio d'água Essa aqui é Uma cratera Que tem aqui ó Não tem Não sei na Bolívia Não sei no Acre Como é que tá Mas Aqui em Rondonha Aqui na nossa região Guajaramirim Nova Amoré Tá tudo assim ó Seco E isso Pra quem cria Pra quem planta Quando chega O tempo do Do verão O pasto se acaba Mais rápido Porque Não tem muita Água sobre o solo Então gente Falta de Água Água demais Eu sei que é problema Gente Mas A água Menos Do que o normal Prejudica Todo o custo Da natureza Pessoas Animais Plantas E é o que tá Acontecendo Com nós Aqui em Guajaramirim É Enquanto em outros lugares Chove Demais Exagerado Mata até pessoas Aqui o inverno Praticamente Não tá tendo inverno Não tá tendo chuvas Então Só queria passar Isso pra vocês Entendeu Os guajaramirenses Que tão fora Quer saber Como é que tá Aqui Nossa região Se tá chovendo Se não tá Tá aí A verdade Tá aí Tá com oito dias Que não chove Em Guajaramirim Nós estamos Na força Do inverno Fevereiro Março É a força Maior É o final Do inverno Já E abril Se tiver de chover Se não chover Até abril Em abril Se acaba tudo Meado de abril 15 de abril O inverno Já foi Junho Já é verão Aí vem maio Que não chove Abril Maio Não chove mais E aí Já começa o verão Em maio Maio Começa Não chove mais Aí é Esses matos Que agora Tão verdes Começa a secar E os Delinquentes Começa A A Atear fogo Aí vira uma fumaceira Só na Na cidade Em todo canto É mato É Pegando fogo É fumaça Por todo canto Agora a gente tá limpo Porque não Não dá Os vândalos Né Os vagabundos Gente Quando isso aqui É em todo o Brasil Começou a secar Os matos Eles começam A dar um Um formigão No rabo deles Que eles não conseguem Aí eles começam A sair tacando fogo Tudo Quanto é de terreno Baldio Que tem o mato Aí isso aqui Vira uma fumaceira Eu vou fazer vídeo Quando tiver Nesse período Pra mostrar pra vocês A diferença Quando começa A A secar tudo Mal A chuva para Começa os fogaréu Aí eu Conforme As coisas For acontecendo Vou mostrando Pra vocês Tá Se eu tiver vivo Até lá Se Deus quiser Então gente Esse é o vídeo De hoje Sobre A falta de chuva Em pleno inverno Em Guajaramirim Tá bem Tá bom Aí pros meus Meus inscritos Meus Conhecidos De Guajaramirim Que estão morando Fora E Pra os outros Que eu não conheço Aliás Não conheço Ninguém Alguns inscritos De Guajaramirim Que comentam Nos meus vídeos Esses aí Eu conheço Então um abraço Até o próximo vídeo Acho que o próximo vídeo Já vai ser Do meu computador Já Se Deus quiser 100% Funcionando Um abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo